Olá pessoal, bem-vindo ao canal da Vovó Maria Estou aqui hoje para fazer um vídeo assim bem diferente O título desse vídeo vai ser Resgate de plantas que iam para o lixo Aí vou mostrar a vocês porquê Uma senhora idosa, ela morava em uma casa bem grande Ela já tem mais de 80 anos E ela adquiriu bastante, ela tinha bastante plantas Aí não teve mais condição de cuidar Tem uma pessoa com ela que um dia ou outro assim molhava Mas não deu manutenção para as plantas E ela se mudou para um apartamento E ia jogar essas plantas todas fora Aí eu conversei com ela, falei que eu queria as plantas Para assim estar cuidando delas E assim refazendo né Que também é um pecado grande para quem tem plantas Sabe que quanto a gente às vezes luta Para conseguir uma mudinha de uma planta E tantas plantas assim valiosas Iam para o lixo de fato se não tivesse assim quem pegasse Aí olha para isso gente, essa aqui eu não sei o nome dela Olha como está maltratada Olha para isso, e a bichinha mesmo assim ainda está verde Ela é de batata Tem bastante batata aqui ó Se vocês morassem perto eu iria doar Assim para estar dando assim às pessoas Porque ó, para isso, todas as batatas ainda saudáveis E eu já vi a flor dessa planta Se eu não me engano ela é da umas flores brancas Se vocês souberem aí o nome dela Aí vocês deixem aí no comentário Aí uma foi essa Que aqui depois eu vou destrinchar ela aqui ó Abrir e refazer esse caqueiro Está ajeitando todinho Aqui tem essa outra aqui ó Que é a mesma Que está assim um pouquinho melhor Mas mesmo assim ó Está precisando de água De assim, está regando Aqui a gente já molhou Porque na situação que chegou Ela estava tudo seca É assim Seca, seca mesmo Essa outra aqui ó Que eu até tenho dela Não sei também o nome ó Se vocês souberem você me fala Que é assim lindíssimo ó Olha para a situação desse caqueiro ó Como está lá embaixo Precisando de reformar aqui todo Repor ele, suspender Para que ele fique assim em pé E vou estar fazendo isso Essa aqui é essa maicuca ó Que eu lutei para conseguir uma muda dessa E agora ela tinha bastante lá Que ia tudo para o lixo E ó, como está Já saindo um broto aqui ó Apesar de estar maltratada Essa aqui gente É da mesma samaicuca também ó Que já estava sem nada E eu trouxe a mudinha aqui ó Porque ela é de batata E vai pegar bem rápido Outra aqui ó Que tem bastante muda Que a pessoa que estava lá Me falou que fez pela folha E está assim bonitinha Está assim cheia Mas porém maltratada ó Aí vou cortar aqui Ajeitar Esse aqui eu não sei se chama Eu conheço como bambuzinho ó Que nunca mais eu nem vi Aqui na minha cidade ó Lindíssimo E estava assim ó Que eu já cheguei Não tive paciência Já fui cortando Esses galhos assim ó Secos Já dei aqui um pouquinho De manutenção nele Já reguei Que é para que ele já ficasse assim Verdinho ó Assim a folhinha Essa outra aqui é um Clorofito É eu tenho imitando Mas essa aqui é diferente Do que eu tenho Não sei se é porque Esse aqui está maltratado Ontem quando a gente chegou aqui Que eu fui com meu filho Minha nora pegar Essas plantas Aí veio no fundo do carro Do meu filho Ela veio já toda assim Arriada Minha nora já não teve paciência Que ela também gosta muito De estar cuidando das plantas Já reformou aqui ó Que veio solta as mudas Que estava soltinha Já dentro de um caqueiro Aí ela já replantou aqui ó Ele de ontem para hoje Ele já levantou Já está assim ó Porém precisando tirar Essa solinha aqui Que já está velha Que eu deixei aqui para Você está vendo Essa outra aqui é Da família Eu chamo ela de duas amigas Mas As colegas aí Me falaram que é a Marilha É olha como está Toda riada Essa aqui gente Não vai ter jeito Eu vou ter assim Eu vou ter que cortar Porque tem colegas Às vezes que vê A pessoa cortando uma planta E acha que é perversidade Mas aqui não tem como Ela levantar mais Porque as folhas Já se quebraram todas E tem mesmo Ela é batata Aí vou ter que Cortar isso aqui tudo Ajeitar o caqueiro Colocar mais terra E brevemente Ela vai estar assim Brotando Assim bem viçosa Essa aqui também Que é Rabo de burro Se eu não me engano Da mesma família Olha como está Isso aqui Esse caqueiro era cheio Já está todo assim Se quebrando Desidratada O lugar que ela morava Era asfaltado Mas só que Aquela poeira Preta Tomou nele todo Que ficou todo assim Esse aqui gente É um caque Só para vocês Verem a situação Eu achei esse pedacinho Lá Ele está assim Já saindo esses brotinhos Porém está todo Desidratado Não sei nem se ele vai pegar Mas vou plantar E se o que pegar Aqui breve Eu vou estar mostrando Para vocês O resultado Essa aqui É da mesma Dessa Aqui as mudinhas Que estava assim Pelas pontas Toda quebrada E aqui eu vou Plantar também Que isso aqui É bem fácil Para estar pegando Aí vai dar Várias mudinhas Aqui Tem esse outro aqui Que eu não sei o nome Que é uma solinha Bem peluda Esse aqui é Do mesmo desse Também Que é mudinha Que eu vou plantar Nos vasinhos Olha como Essa solinha Peludinha E assim É uma planta Pendente E brevemente Eu acredito Que ela vai estar Assim bem Viçosa Essa bandeja Aqui gente Tudo isso aqui É uma espécie De cacto Que esse cacto É bem lindo Uma época Eu já estive na casa dela Ela me deu uma mudinha Que está até lá No meu jardim Que eu acho que Eu já até mostrei E está isso aqui Quanta muda Tudo desidratado Assim Sem vida nenhuma Olha para isso Estava todo solto Lá já no caqueiro Aí eu só fiz Pegar assim Ele já soltou Para isso Aí eu vou limpar Todinho Ajeitar E replantar Aqui gente Olha o resultado Daqui Eu não vou nem mostrar Para vocês Está tudo bagunçado É vaso Tudo isso aqui Foi planta Que morreram E as que eu O que tinha lá Eu catei todas E trouxe E vou cuidar delas Assim com muito carinho Então Eu não ia nem estar mostrando Fazendo esse vídeo Mas Deia Rosa Ontem eu conversando com ela Que eu tinha ganhado Resgatei essas plantas Aí ela me aconselhou Para que eu estivesse Gravando um vídeo Então Deia Estou lhe agradecendo Assim de coração Muito obrigada Por você ter me incentivado Que eu ia replantar Elas todas E não ia nem mostrar Mas Depois que ela me falou Isso Eu resolvi estar fazendo Um vídeo Para estar mostrando Para vocês E é isso gente Agora eu vou replantar Todas elas aqui Ajeitar E depois eu volto Mostrando para vocês Como ficaram elas Todas plantadinhas Esse chapéu aqui Gente Que eu estou usando Foi a própria dona da planta Que também Fez um bocado de coisa Ele me deu Tem um outro ali Também que ela me deu Que eu vou pegar Para estar mostrando a vocês Dois segundos Aqui gente Esse outro Olha que maravilha É dela também Que ela não quis mais Aí me deu Ele é do México Esse chapéu É mexicano Diz que é mexicano Esse chapéu E eu adoro chapéu Esse aqui é para ir para a praia Mas só com o meu quarto Não vou na praia Eu vou usar ele assim mesmo Adorei Assim E estou agradecendo E também gente Não foi culpa dela Das plantas ficarem assim É porque ela é uma idosa Já tem mais de 80 anos E ela é bem doente Viu Então ela já foi Para um apartamento Assim para facilitar Ter mais privacidade E ter mais assim Segurança Então estou agradecendo A Terezinha Que na verdade Ela é sobrinha Do cunhado do meu esposo Que já é falecido Foi ela que Foi a dona dessas plantinhas Todinha aí Desse chapéu Que ela me deu Muito obrigada Viu Terezinha Ela não tem canal Não sei nem se ela vai ver Mas muito obrigado Por essa maravilha Que assim Fiquei muito triste Mas é um momento Muito feliz Porque eu acredito Que eu vou conseguir Recuperar essas plantinhas Viu gente Então até daqui a pouco Então gente Olha para isso Já todas Todas não Viu gente Prantei um bocado De hoje que eu estou aqui Estou com as costas doendo Sobrou ainda Bastante batata Daquela que Eu mostrei para vocês Que estava bem assim Cheinha de batata Tirei aqui Eu depois Eu vou fazer Mais uns caqueirinhos E vou doar Para pessoas aqui Da minha cidade mesmo Essas batatas aqui Que dá assim Aquelas florezinhas Brancas Que eu acredito Que seja De onde eu já vi As flores brancas Aí vou Depois eu vou estar Replantando mais Ali para mim Sobrou ainda Cacto ali Também que Se eu fosse plantar Ia ficar muito tarde Não ia dar Nem para estar mostrando Mais elas plantadas Para vocês Já está aqui Todas plantadinhas Já molhei Olha como está Essa aqui Que estava arriada Lá embaixo Minha nora Me ajudou Ajudou também Suspendemos ela E completamos mais Com terra Já está aí Em pézinha Nem precisou Botar nada Para segurar Para vocês Verem o que é A planta É igual a gente Que quando não temos O alimento Para comer Ficamos Com fome Fraco E assim acontece Com as plantinhas Também Aí está tudo O que eu consegui Plantar Essa maravilha Esse outro aqui O que é Rabo de burro Burrico Se eu não me engano Também Prantadinho Aí Já tudo Ajeitado Essa outra aqui É a mesma Essa aqui Que foi das mudinhas Que a gente vê Nas pontinhas Tudo murchinha Já está todas Aí prantei Também Tem lá Amarilhas Que a gente Teve que podar Agora ela vai Cortar toda a Solhagem dela Porque estava Todas arriadas Já está aí Prantadinha Suspendemos também Que ela estava Bem baixo Sem areia Terra nenhuma E aí está Esse que eu chamo De bambuzinho Também Já todos Ajeitados E para Esse aqui Gente Esse suporte Foi também A mesma pessoa Das plantas Que estava lá Jogado Ia para o lixo E eu peguei E vou recuperar Ele aí É um suporte Para estar botando Vazinhos De plantas Aí E depois que eu Pintar ele Ajeitar direitinho Aí eu mostro Para vocês E também vou mostrar O desenvolvimento Das plantas Esse outro aqui Que eu também Não sei o nome Se vocês souberem Vocês me falem Aí Estava todo arriado Já está todo Levantadinho Aí E assim Estou muito feliz Por ter conseguido Resgatar Essas plantas Que iam para o lixo Então é isso Gente Vou aqui Estar mandando beijo Para a Valdirene Que me pediu beijo Ela mora aqui Na minha cidade Em Itabuna Só que eu não sei Onde é Não sei se ela tem canal Minha Nara está dizendo Que tem Então beijão Valdirene Para você E toda a sua família Viu E vou procurar E se eu achar O link do seu canal Vou deixar aqui Na descrição Para as pessoas Estarem lá E visitar E também Estou aqui fazendo Agradecer A Fabiane Reis Que no sábado Final de semana Agora Eu estava indo Para a rua E estava tendo Um evento De saúde E estética Numa faculdade Aqui da minha cidade Eu não posso falar O nome da faculdade Porque o Youtube Não permite E eu fiquei De falar para ela Assim Gostei muito Viu Fabiane Do seu trabalho Você foi muito educada Tanto você Como a equipe A vovó Maria Fez limpeza de pele De graça Que a moça Me chamou E eu nem sabia O que estava acontecendo Nesse evento Foi limpeza de pele Fiz massagem Aqueles exercícios Para a coluna Que também foi muito importante Viu Melhorei bastante E fiquei assim Com a pele bem hidratada Então ela mora em Piau Meus agradecimentos A todos vocês Viu gente Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Resgate Dessas prantinhas Se inscreva aqui No nosso canal Deixa o gostei Aqui embaixo E siga a gente No nosso Instagram E também beijão Para a Dea Rosa Viu Dea Rosa Muito obrigado Tchau gente Tchau 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 tchau